Música Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Vem de branco pra ser mais claro. Se eleito nas próximas eleições, meu primeiro ato como prefeito será de cumprir o funelo de TV de mandar fazer o construimento do cimitério municipal. Agora que o senhor é prefeito, não estaria na hora de eleger sua primeira dama. O bem amado, o grande líder, ele é o salvador. O povo não esquece, o povo até memora, ainda bem que ele voltou. Boa noite, senhor prefeito. Boa noite. Esses patinetos me chamam de demagoco, o espanjador do Djerpulto e me xingam de tudo quanto é nome. Boa, Otorigo! Boa, Otorigo! O senhor só tem uma saída. Inaugurar o cemitério. Inaugurar como? Só um ano não morre ninguém nessa terra. Presença, o rei, chegou a sua vez! Presença! Vamos andar buscar o que está faltando nessa cidade. Seca, diabo! Reforma a área já! Reforma a área já! Escândalo. Sexo. Corrupção. Estamos salvos, seu de céu! Estamos salvos! Arrumamos um defunto! Eu quero namorar com você. Eu quero casar com você. Eu quero ter filhos com você. O bem amado. Seis cadáveres. Seis entegros. Tempos de fatura. Em 2010 nos cinemas.